O sol farou no céu O sol farou no céu Quando ele azulou O fogo desceu do céu O fogo desceu do céu O fogo desceu do céu Tu te lembras de Daniel Na cova dos leões Na cova dos leões Daniel na cova dos leões Tu te lembras de Davi E o gigante Golias Com uma pedra e uma funda Davi derrumbou a filistia Por isso ori, 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 ori Tenha fé em mão Por isso lute, 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 lute Tenha fé Por isso ori, 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 ori Tenha fé em mão Por isso lute, lute, lute Acredite em teus sonhos Quando Josué orou O sol parou no céu O sol parou no céu O sol parou no céu Quando ele azulou O fogo desceu do céu O fogo desceu do céu O fogo desceu do céu O que lembra de Daniel Na cova dos leões Na cova dos leões Daniel na cova dos leões O que lembra de Davi E o gigante Bolívar, como uma pedra e uma funda Da vida é uma boa felicidade Por isso ore, 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 tenha fé Por isso lute, 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 tenha fé Por isso ore, 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 tenha fé Por isso lute, 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 acredite em você E o gigante Bolívar, como uma pedra e uma pedra